E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Porque o que é humano não é um estado estabelecido, é uma possibilidade, não é um estado fixo. Se essa possibilidade tiver que ser utilizada, há todo um sistema de entendimento que precisa acontecer. Compreender o mecanismo de como esta vida funciona e o que podemos fazer com ela. Esse mecanismo, essa tecnologia, essa ciência, nos referimos como Yoga. Não sei que tipo de coisa você está fazendo, mas em minha experiência nos Estados Unidos, particularmente na Califórnia, muitas pessoas acreditam que o Yoga começou na Califórnia. Sim. Conheci uma pessoa que seriamente acreditava que foi a Madonna quem iniciou o Yoga. Sim. Então, esse mecanismo da vida é tão simples quanto isso. Tenho certeza que quase todos vocês carregam um instrumento, algum tipo de instrumento eletrônico, pelo menos um, telefone. Quanto mais souberem sobre esse telefone, melhor poderão usá-lo, não é mesmo? Sim. Ano passado, as empresas de telefonia celular na Índia fizeram uma pesquisa. A Índia é o maior mercado em crescimento para telecomunicações no momento. Todos os meses, adicionamos cerca de 5 milhões e meio de telefones celulares. Ok? Em um ano, cerca de 60 milhões de telefones celulares estão sendo adicionados ao serviço. Porque todo mundo tem 3, 4, 5 hoje em dia. Eles fizeram uma pesquisa. Esta é a segunda. Você nem leu a primeira. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que 97% das pessoas estão usando apenas 7% da capacidade que existe em um telefone comum. Não estou falando do smartphone. Estou falando do telefone burro. No telefone comum, 97% das pessoas estão usando apenas 7% de seus recursos. Portanto, eles pensaram, se removermos 90% dos componentes eletrônicos, ainda assim, a maioria das pessoas nunca saberão. E podemos até dar a elas um desconto de 500 rupias. Elas ficarão felizes. Nós ficaremos felizes. Você sabe. Talvez eles já os tenham removido. Não sabemos. Somente se você tentar usar todas elas, todas as funções, então você perceberá que algo não está funcionando. Portanto, em um pequeno dispositivo, você está usando apenas 7%. Este é o dispositivo. Todo maldito dispositivo foi criado a partir deste. Em que porcentagem você acha que está usando este dispositivo? Apenas faça uma estimativa. RAM? Em que porcentagem? 2? 5? Você está sendo muito generoso consigo mesmo. Está bem abaixo de 1%. Por quê? Para seu processo de sobrevivência. Para conduzir sua vida neste mundo material. Você não precisa nem de 1% do que isso representa. Este é capaz de perceber o cosmos inteiro. Se você o preparar adequadamente, se você o mantiver, é como uma antena. Se você o segurar na posição correta, ele poderá simplesmente captar tudo na existência. É apenas que estamos fazendo todo tipo de coisa com ele. Porque no momento, toda a nossa percepção da vida está limitada à natureza física da existência. O físico é como a casca da fruta. Não tem nenhum propósito em si. Nesse sentido, se você tem uma fruta, no momento que você come a fruta, a casca vai direto para a lixeira, não é? O físico, a casca, é somente uma embalagem. Somente porque a fruta é valiosa, a embalagem é importante. Neste momento, enquanto você está sentado aqui, este corpo é muito importante. Você precisa alimentar ele, você precisa vestir ele, você precisa enfeitar ele, você precisa mimar ele de muitas maneiras. Amanhã de manhã, este algo interior que você nunca experienciou, se ele desaparecer, ninguém vai querer se envolver com isto. Sim? Somente porque a fruta está dentro, a casca se tornou muito valiosa. Agora, yoga significa não somente torcer seu corpo. Não é sobre ficar de cabeça para baixo, nem sobre prender sua respiração. Todas essas coisas, um artista de circo pode fazer melhor do que a maioria dos yoguis. Verdade. Sim ou não? Sim. Você não acha? Um artista de circo pode fazer muito melhor que a maioria dos yoguis, em termos de torcer o corpo, fazer isso, fazer aquilo, manter posições diferentes. Esse não é o propósito do yoga. Infelizmente, se você pronunciar a palavra yoga, as pessoas acham que você tem que ficar em alguma postura impossível. Yoga não é sobre posturas. Isso é apenas um aspecto minúsculo do yoga. Yoga significa que, em sua experiência, tudo se tornou um. A palavra yoga significa união. O que é união? O que pode se unir a quê? Enquanto está sentado aqui, sua ideia, seu senso e sua experiência de quem você é são muito fortes. Você está aqui como um indivíduo. Mas o que? As árvores estão expirando neste momento. Você está expirando. O que você está expirando, as árvores estão expirando. Ou, em outras palavras, metade de seu pulmão está pendurado lá. Sim ou não? Isso não se refere apenas à respiração. Hoje, a física moderna está provando que, enquanto está sentado aqui, cada partícula subatômica do seu corpo está em constante transação com tudo o que existe. Se essa transação parar, você deixará de existir. Portanto, yoga significa aprender através do experienciar. A ciência moderna está provando a você que toda a existência é apenas uma energia. As religiões do mundo têm clamado há muito tempo que Deus está em todo lugar. Se você diz que Deus está em todo lugar, ou você diz que tudo é uma energia, estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? Deus está em todo lugar. Tudo é a mesma energia. Estamos falando sobre a mesma realidade ou de uma realidade diferente? Mesma. A mesma realidade. Só que um cientista nunca experienciou isso. Ele chegou a esse resultado por meio de deduções matemáticas. Uma pessoa religiosa não experienciou isso. Ela acredita nisso porque está escrito em algum lugar ou foi dito por alguém. Se você é cabeça dura e não está disposto a se contentar com deduções ou sistemas de crenças, então você se torna um yogi. Sim, se você é uma cabeça muito dura, vai querer saber por si mesmo. Então, você se torna um yogi. Você quer conhecer a união da existência. Você quer conhecer a unicidade do que é isso, não crer nisso. Assim como você experiencia os cinco dedos de sua mão, se você puder experienciar tudo ao seu redor, então dizemos que você está em yoga. Aconteceu uma vez. Shankaran Pillai encontrou seu amigo aqui. e seu amigo estava muito aflito. Shankaran Pillai perguntou, qual o problema? O amigo disse, você sabe, eu estava dirigindo para o escritório hoje, o meu carro novo, eu espatifiei ele inteiro, completamente. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Depois, passei o dia no escritório, peguei um táxi para casa, quando voltei para casa, você não vai acreditar, minha casa estava totalmente queimada. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. Então eu estava preocupado onde minha esposa estava, o que aconteceu com ela, então descobri que ela limpou minha conta bancária e sumiu. Shankaran Pillai disse, poderia ter sido pior. O amigo perguntou, o que você quer dizer com poderia ter sido pior? O que você quer dizer com isso? Shankaran Pillai disse, poderia ter sido eu. Isso seria pior. Então, você é assim, Sr. Shashank, onde quer que você esteja. Bem, no limite significa uma delimitação, de certa forma. Se você quiser andar no limite, você deve estar muito consciente, muito equilibrado. Se você não está consciente e equilibrado, vamos levar você a um pico com uma queda de três quilômetros. Se você não estiver muito firme em seus pés e também em sua cabeça, você não irá até lá, até a beirada. Esqueça isso. Esqueça isso, de você poder cair. Você não vai a lugar nenhum perto do limite. Ninguém poderá levar você lá, a menos que alguém carregue você. Portanto, você só pode viver no limite se trabalhar sobre si mesmo, seu corpo, sua mente, suas emoções, seu tudo, suas energias, tudo. Se você trabalhar nisso, então você poderá viver no limite. Caso contrário, como você poderia viver no limite? Essas pessoas que vivem no limite, como, você sabe, alguém que eu conheço, ele, de repente, com 54, 55, ele pegou a moto e atravessou a Ásia Central. Então, eu perguntei, o que aconteceu com você? Ele disse, sabe, um amigo íntimo meu, que era saudável, estava bem, ele caiu no banheiro e morreu. Quando eu vi isso, de repente, percebi o que estou fazendo. Eu posso cair no banheiro e morrer. Pelo menos me deixe morrer na Ásia Central. Então, estou dizendo que você não vai morrer porque você vive no limite. Você vai morrer de qualquer maneira. Pessoas que sequer viveram no limite alguma vez na vida, essas morrem mais do que aquelas que viveram no limite. Porque quem vive no limite é competente. Quando eu digo viver no limite, estou falando sobre ser uma vida competente em todos os níveis da vida. Se você não for competente, então tudo é perigoso. Ir ao banheiro é perigoso. As pessoas morrem nos banheiros. Então, não é seguro? Não é melhor viver seguro e ter 84? Mas você pode chegar aos 84 anos sem viver. Isso também é possível. Então, eu tenho que fazer algo perigoso para estar vivo? Não. Apenas parece perigoso porque você é incompetente. Alguém que é um bom nadador começará a nadar. Parece muito perigoso para quem não sabe nadar. Alguém que não sabe andar de bicicleta, alguém vem se equilibrando nessas duas rodas finas, parece muito perigoso. É assustador, na verdade. É assustador, na verdade. Portanto, não estar no limite não é porque você está seguro, é simplesmente por causa da sua incompetência. E viver no limite não significa necessariamente algo fisicamente perigoso. viver no limite pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser em termos de energia, pode ser físico também. Portanto, estar no limite não é uma situação externa. Estar no limite é uma situação interna. Se você sabe, veja, estou perguntando a você. No momento, estamos nesse lado do lago, mas de certa forma, estamos no limite desse país. Se quisermos ir para o próximo país, teremos que, pelo menos, ir primeiro para a fronteira, não é? Como você vai para outro lugar se não chegar às fronteiras do lugar existente? Se você não chegar ao limite, como você atravessará? Como você fará a travessia? Se você ficar no limite, ficar no limite, ficar no limite, em algum lugar, você pode encontrar uma lacuna ou em algum lugar, você pode encontrar uma ponte para atravessar. Se você não estiver no limite, como você vai para a próxima dimensão? Onde está a possibilidade? Na própria natureza das coisas, não é possível. Então, você quer chegar aos 84 anos, eu acho que você já tem. Sim. Seja qual for sua data de aniversário, você já tem 84 ou mais. Isso significa que seu ciclo já acabou, sem viver. Sim. Veja. Nas escolas da Índia, antes era assim, em algumas escolas, provavelmente em escolas particulares. Se uma criança, digamos que você esteja no terceiro ano e reprova três vezes, isso significa três anos. Você era um deles? Se você repetir três vezes, no quarto ano, eles vão te promover de qualquer maneira, porque você é muito grande. Você não pode ser adequado para o quarto ano, mas você está parecendo muito estranho no terceiro ano. Apenas pelo ambiente, eles te passaram. Você também pode passar assim na vida. Não estou dizendo que está errado, mas por que assim? Estou perguntando. Por que lidar com a vida assim? Então, você tem 84 anos, então você se tornou, você viveu uma vida totalmente inconsciente, você se tornou alguém de 84, você foi liberado de um ciclo, de algo, então da próxima vez, você vai voltar e se tornar alguém de 84, e se tornará um pouco mais livre, um pouco mais livre. Você quer seguir assim, porque se você viveu totalmente inconsciente, totalmente sem nenhum sentido de vida, eu estou dizendo sem nenhum sentido de vida, porque você acha que não ir até o limite é seguro? Não, você pode morrer aqui. Você pode morrer aqui mesmo, sem correr nenhum risco. A maioria dos seres humanos que já morreu nesse planeta não correu nenhum risco em suas vidas, mas eles morreram. Porque essa é a natureza da vida. Não é culpa deles. É assim que a vida é. De qualquer maneira, morreremos. Ou podemos romper as limitações e então morrer, ou podemos simplesmente morrer. Qual é o problema? Não há problema. O problema é que a vida não aconteceu com você. Esse é o único problema. porque no momento em que a segurança é a sua única preocupação, você está garantindo que estará protegido da própria vida. se você construir um casulo apropriado ao seu redor, uma caixa ao seu redor que esteja absolutamente segura, a vida não acontecerá com você. normalmente essa caixa, nós chamamos de caixão aqui. Estou dizendo que mesmo quando você está morto, você não deve entrar no caixão, você deve ir direto para a terra ou para o fogo. você deve ir para um dos cinco elementos, fogo, água, terra. Em algum deles você deve ir, ou atualmente as pessoas estão pensando em ir para o espaço. Para mim está tudo bem. É um espaço ilimitado, acredito. Então qual é o problema? Assim, no momento em que você pensar que a dimensão primordial da sua vida é a segurança, você se assegurará de que não viverá. porque a segurança não existe em nenhum lugar exceto em sua mente. Ou melhor, deixa eu colocar dessa forma, a insegurança não existe em lugar nenhum exceto em sua mente. Encontrar um emprego e ganhar a vida. Eu não podia acreditar naquilo porque durante toda a minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar. O meu querido pai, costumava quebrar a cabeça. Este menino não tem medo no seu coração, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer com ele. Eu disse, não ter medo é um problema. Eu pensei que o medo fosse um problema. Eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema. Então, de acordo com os preceitos do divino, eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico. Aos dez anos eu disse a ele, não, isso é uma coisa que eu não vou ser, eu não vou ser médico. Mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer, você deve se tornar um médico, você deve se tornar um médico, você sabe, família indiana. Você tem que se tornar um médico, se você não... É claro, agora todos eles mudaram para software. Eu estava em Chicago apenas uns, você sabe, oito dias, faz dois dias que eu cheguei na Índia. Então, há uma semana, oito dias atrás, eu estava em Chicago. E um indiano veio e eu perguntei, o quê? O que você está fazendo? O que mais poderia ser, Sadhguru? Isso significa que ele é um engenheiro de software. Houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser, você era um médico. Agora, se você disser o que mais poderia ser, significa que você é um engenheiro de software. Não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana, que eles se tornaram médicos. Não é porque eles são... Tem uma coisa com eletrônica, eles se tornaram engenheiros de software, apenas para ganhar a vida. Isso não é importante. Não estou dizendo que não seja importante, tudo que estou dizendo é... Mesmo uma formiga, que tem um milionésimo do seu cérebro, é capaz de se sustentar. Qual é o seu problema com um cérebro tão grande? Eu estou dizendo isso porque essa ideia, essa ideia terrivelmente limitadora, foi imposta aos nossos jovens. De que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa. Com esse grande cérebro, ganhar a vida é realmente um problema neste planeta? Você... Eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso. Não é assim, eu estou lhe dizendo. Não é assim. Ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana. Mas, infelizmente, a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida. Se essa única coisa não mudar no mundo, que... Não estou dizendo que você não deva, tudo o que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para o sustento da vida. Se você colocar um dedo mindinho para trabalhar, ele vai ganhar a vida. Ele é capaz, ele é capaz disso. Todo o gênio humano foi sufocado até a morte. Simplesmente, porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida, como ganhar a vida, sabe? No momento em que eles conseguem ganhar a vida, eles vão se sentar e se tornar obesos. Você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida, não é? Sim. Você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida. Porque um dia você vai cair morto, você sabia? Você sabe que você vai cair morto um dia? Então, antes de você morrer, qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer, não é? Eu ganho meu sustento, eu ganho meu sustento. Isso é um grande orgulho. Como é que você não vê que cada inseto, cada minhoca, cada pássaro, cada animal, cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento? O que é tão... Do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento? Todo mundo está ganhando seu próprio sustento, não é? Apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema. Um problema grande demais. Quando eu olho para isso, como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão, é inacreditável. Quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito? Quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito? Mas, em vez disso, eles estão ganhando a vida. Então, é muito, muito importante. Eu estava... Eu estava pensando que deveríamos começar uma onda, especialmente em escolas e faculdades, em que ganhar a vida não é... É uma coisa muito pequena. Isso não é o primordial em sua vida. Com um dedo mendinho, você pode ganhar a vida. Com este grande cérebro, Se uma formiga pode ganhar a vida dela, este cérebro grande, ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida? Isso se tornou um problema, porque você quer ser igual a outra pessoa. Não é? Você quer ser igual a outra pessoa. Isso escraviza. E uma vez que você está neste atordoamento, nada mais é possível. Isso apenas o mantém indo, indo e indo sem fim. Agora, essa possibilidade dessa coisa simples chamada Yoga, não é sobre você retorcer seu corpo, não é sobre você ficar em forma, não é sobre você ficar saudável. Todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela. Isso é sobre compreender a geometria do cosmos, através da geometria do seu próprio sistema. Eu estou chamando isso de geometria porque o cosmo é uma geometria, não é? O planeta Terra está girando em torno do Sol. O que é? movido a diesel? Você acha que um grande motor a diesel está o impulsionando? Se fosse assim, o barulho desse motor teria nos matado. Apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo, não é? Você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? Você já viu aquelas pequenas? Se você só fizer assim, ela vai funcionar por anos a fio? Então, é apenas isso. É uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo. Todo o universo é geometricamente perfeito. Por isso, ele permanece lá. Caso contrário, não permaneceria. E se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira, se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação, de repente, você descobrirá que existe um relacionamento, uma conexão que irá permitir que você... você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui. Isso não é uma coisa pequena. Se você simplesmente, se você viver desta maneira, você é apenas um pedaço de carne e osso. Se você simplesmente mantê-lo corretamente, de repente, ele será outra coisa. Provavelmente, hoje em dia, você não tem mais esta experiência. Porque vocês todos têm Tata Sky, Dish Net e todas estas coisas. Mas, suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80, quando o Dodarshan veio. Você está assistindo a sua partida de críquete favorita. De repente, sua televisão faz bup, bup, bup. Então, você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio. Se você fizer assim, não aparece nada. Se você fizer assim, não aparece nada. Você acaba de colocar no lugar certo. Ah, o mundo se derrama em sua sala de estar. É exatamente assim. Se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente, todo o cosmo se derramará em você. Então, isso é engenhar a si mesmo. Não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor, para ser um pouco mais. Tudo o que todo mundo faz não é necessário que você goste ou que eu goste, não é assim? Mas, para nós, isso não é necessário. Nós, se você usa uma máscara para desempenhar uma determinada função, você ainda é quem você é dentro da máscara. Mas agora o problema é, a máscara está tão apertada em seu rosto, você não consegue distinguir quem é a máscara e quem sou eu. Então, quando digo uma máscara ou uma persona, o que isso significa é, você usa conscientemente. Quando você a usa conscientemente, ela está lá, está lá para uma função, mas você não se torna ela. Veja, quando eu digo que você não se torna aquilo, agora mesmo, você é uma garota alta, eu reparei que, em qualquer pódio que você suba, você é mais alta do que os outros. Mas você não nasceu assim, você nasceu apenas deste tamanho, e agora você se tornou este tanto. Isso é apenas acumulação, o corpo é apenas uma acumulação. Da mesma forma, o que você chama de minha mente, meu pensamento, minha emoção, são acumulações. O que acumulamos nos pertence, não pode ser o que somos, não é? Sim. Não é o que somos. No momento, esta roupa pode pertencer a mim, mas não pode ser eu. Da mesma forma o corpo, da mesma forma as estruturas da mente. Se nos tornarmos conscientes disto, o que sou eu e o que não sou eu, se todos estabelecerem essa única coisa dentro de si mesmos, se eles estiverem conscientes disto, tudo isso não será um problema. Nós usaremos este corpo, usaremos esta mente no melhor de suas capacidades, e pronto. Especialmente para você, como atleta, usar seu corpo e sua mente da melhor forma possível, é tudo o que importa no final. Então, neste momento, você mesmo teria percebido como todo ser humano teria notado em suas atividades do dia a dia? Porque você é uma esportista, eu estou dizendo para você, porque a consequência de você não funcionar da melhor maneira está lá imediatamente. Para outros, se eles não fizerem algo bem hoje, pode levar dois anos até que os resultados cheguem até eles. Para você, é imediato, você dá uma tacada ruim ali mesmo, se você não funciona bem naquele momento. Então, por causa disso, é muito mais fácil para você perceber isso, que quantas vezes em sua vida o seu próprio pensamento, a sua própria emoção, suas próprias ideias e opiniões se tornam uma barreira para o seu funcionamento. Então, no mundo, existem muitos, muitos desafios. Agora mesmo, nós estamos em um momento muito desafiador, certo? Mas você mesmo, as suas próprias faculdades, seu próprio pensamento, sua própria emoção, seu próprio funcionamento de seu corpo, não devem se tornar um impedimento em sua vida. Isso é a coisa mais importante que todo ser humano deveria fazer. O que o mundo vai permitir que façamos ou não, nós não sabemos. Depende dos tempos em que nos encontramos. Veja, hoje, porque você está no século XXI, você está segurando uma raquete, mas provavelmente, se você estivesse aqui mil anos atrás, você estaria segurando uma espada ou outra coisa, sabe? Estou dizendo que são os tempos que nos permitem fazer o que estamos fazendo. Então, neste momento, como há possibilidades, há desafios. Nisto, se um ser humano, enquanto indivíduo, estiver aqui, sem fazer com que nosso corpo, nosso pensamento, nossa emoção, nossas energias, seja um desafio por si só, se você remover apenas este único desafio, em sua vida, você terá um melhor desempenho. O seu melhor será o melhor do mundo? Não sabemos. Isso está sujeito a várias realidades. Mas o importante é, se eu sou o melhor do mundo ou não, isso não é importante. Você está sempre desempenhando o seu melhor. Você nunca é uma barreira para si mesmo. Outras barreiras no mundo, nós teremos que atender. Mas, porque você falou sobre médicos americanos, tudo isso está acontecendo aqui também. Todos os médicos americanos dizem que você deve dormir no mínimo de sete a oito horas. Isso significa que um terço da sua vida você deve dormir. Outras duas, três, quatro horas, você vai no banho, banheiro, comendo, isso, isso e isso. Então, literalmente, 50% da sua vida é somente manutenção. Suponha que você tem um veículo, você tem uma moto ou um carro, se for para o serviço um dia por mês, tudo bem mantê-lo. Se for para o serviço 15 dias por mês, isso é um incômodo, não é? A maioria das pessoas transformaram seus sistemas em um incômodo, porque seu próprio corpo é um grande impedimento em suas vidas. Qualquer coisa que eles querem fazer, seus corpos não permitirão que o façam. Então, nisso, existem muitos aspectos. Um aspecto importante é que as pessoas estão comendo muito mais do que deveriam comer. Simplesmente porque lhes foi dito, você deve comer mais, caso contrário, você ficará fraco. Não, existe uma maneira de você manter seu corpo. Um combustível, hoje, todo mundo está tentando trabalhar por um carro ou uma moto com baixo consumo de combustível. O que isso significa? Se a máquina funcionar facilmente, ela consumirá menos combustível, não é? Então, se você sentar aqui, e se estiver muito à vontade, agora você consumirá menos combustível. Se você bl 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 dessa forma o tempo todo, então, ele vai consumir mais combustível, ele vai querer que você coma. A compulsividade virá com isso. Então, esse novo nome, alimentação intermitente, você tem que ver. Nos Estados Unidos, as pessoas veem os nossos programas, os programas duram 10 horas, 12 horas. Então, mas eles virão com algum biscoito ou alguma outra coisa. Eles dizem, eu tenho intolerância a açúcar, eu tenho que, eu tenho que comer. E eu digo a eles, você apenas esteja aqui, você não vai morrer, eu assegurarei. Porque eu não quero ninguém morto em minhas mãos, ok? Eu assegurarei. No primeiro dia, não, 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 eu tenho que comer. Pelo terceiro dia, eles desistem de tudo isso. Doze horas sem comida, eles sentados ali, ficaram perfeitamente bem. Veja, saúde não é algo que você pode conseguir a partir de fora. Saúde é algo que você deve conseguir a partir de dentro. Vindo de fora, quando algo der errado, você pode procurar ajuda. Mas sempre algo está errado com você. Isso significa o quê? Você é uma máquina defeituosa. Sim. O tempo todo algo está errado com você. Por quê? Não é assim que isso foi projetado. Isso foi projetado para a saúde. Cada célula do seu corpo é projetada para criar saúde. Elas estão trabalhando duro para criar saúde, exceto você. Então, no mínimo, um intervalo de oito horas é o que é recomendado no yoga. Entre uma refeição e a próxima refeição, deve haver um espaço de oito horas. Se você fizer isso, você verá metade dos seus problemas, quaisquer que sejam seus problemas de saúde, no mínimo, 50% desaparecerá dentro de seis semanas. Se você fizer algumas outras coisas que agora podem parecer um pouco extremas para você, se você tiver uma pequena prática de yoga, algo meditativo dentro de você, você vai ver 90% dos seus problemas vão embora. 10% se ainda persistir, podemos tratá-los. Agora, está se tornando assim. Os sistemas de saúde, especialmente onde há pesadas apólices de seguros, as pessoas estão comendo e bebendo todo tipo de lixo, vão ao médico e dizem, me conserte. Não é assim que funciona. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda a existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir. Só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente. Mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som. Não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro ouve uma palavra e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kanará, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo... Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma... bobagem, não é? Sim. Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir.